Encontre tudo que um game precisa na Submarino. Links na descrição. Hey, hey, hey! Salve, salve, streamer e futuro streamer, porque com essa ferramenta que eu vou mostrar hoje para vocês, todo mundo vai querer ser streamer, galera. Então, sem mais enrolação, o Olheiro da Boiá está buscando por novos talentos. Então, se você quer saber um pouco mais sobre tudo isso, vem comigo em mais este tutorial. Seja um streamer. Então, pessoal, o aplicativo que vamos estar mostrando para vocês hoje é um aplicativo para vocês estarem fazendo lives, mano. É isso mesmo. Igual a Twitch, igual a YouTube, igual a KubeTV, igual a Nemo. Mano, esse mercado de streamer está crescendo cada vez mais e isso é muito bom para a gente. E este aplicativo em questão é principalmente para você que é mais focado em Free Fire. É isso mesmo. Os próprios desenvolvedores do Free Fire criaram esta plataforma, este aplicativo Boiá. Beleza? E por ser criado pelos desenvolvedores do próprio jogo Free Fire, então este aplicativo é bem mais focado para o próprio jogo. Beleza? Porque aqui você pode estar conseguindo Dimas das mais variadas formas, mano. Você pode estar conseguindo Dimas transmitindo e você pode estar conseguindo Dimas assistindo. É isso mesmo. Todos ganham neste aplicativo. E se você quiser ser um streamer, deixa eu te mostrar aqui umas notícias que são top demais. Faça lives e concorra a prêmios. É isso mesmo, galera. Faça lives e concorra a prêmios. Assista e concorra a skins permanentes, pessoal. É isso mesmo, mano. Você pode estar assistindo e concorrendo a skins permanentes. E esta notícia é show, galera. O Olheiro da Boiá está buscando por novos talentos. Beleza? Então, se você for um streamer, você pode ser encontrado aí pelo Olheiro da Boiá. Seletiva para streamer. Vocês leem tudo aqui, beleza, pessoal? Para quem quiser ser um streamer. E depois, vocês veem até o final. Aqui, depois que estiver lido. Vocês colocam aqui, estou de acordo. E dá próximo. Beleza, guys? Continua lendo, informa aí tudo o que você tem para informar. O seu nome, ID de usuário do Boiá, ID de usuário do Free Fire, e-mail, telefone e da próxima. Beleza? Vocês vão seguindo aqui tudo o que o app está pedindo para vocês se cadastrarem como streamer. Depois que vocês se cadastrarem, mano, vocês já podem mandar live aí. E vai estar sempre contabilizando, beleza? Então, espero que você tenha todo o sucesso do mundo como streamer. E agora acompanhe um pouco de como você fará para fazer lives, ok? Depois que vocês instalarem ele na Play Store, pessoal. Vocês podem estar vindo aqui e clicando onde está o meu ícone aqui. Vocês clicam no de vocês e vocês podem estar editando tudo, ok? Onde está mostrando este lapizinho e onde está mostrando o ícone. E vocês podem estar colocando aí o ícone de vocês, beleza? Aqui abaixo vocês terão a área do streamer, onde vai estar o registro de suas atividades, beleza, pessoal? Históricos de saque, estatística das transmissões, como se fosse aquele Analytics aqui do YouTube. Regras do chat, meus moderadores, usuários banidos. Ele está bem completozinho e simples, galera. Está muito simples mexer neste aplicativo. Aqui você também pode estar vinculando contas, tá? Você pode estar vinculando a sua conta do Facebook, da Google, da Twitch, do Free Fire. E tem outra coisa que eu vou ensinar para vocês agora, quando vocês forem iniciar aí a primeira live de vocês, galera. O primeiro de tudo que eu mais curti neste aplicativo é que você tem aí a opção de tutorial, cara. É isso mesmo, o aplicativo já vem com um tutorialzinho para ensinar você aí os primeiros passos. Então, aqui é só seguir, tá, galera? Como vocês veem aqui, eu posso estar conectando com o meu canal do YouTube e transmitindo para os dois ao mesmo tempo, pessoal. Isso mesmo, para as duas plataformas, cara. Pode ser para o YouTube, pode ser para o Facebook e pode ser para a Twitch, beleza? Eu não vou ligar em nenhuma aqui, por causa do tutorial. Só vamos, beleza? Eu vou clicar aqui em continuar. Vai continuar dando um tutorialzinho aqui no início, tá? Vocês podem ativar quando quiser este tutorial, caso vocês esqueçam alguma coisinha. Mas é muito simples, é impossível de esquecer. Ative aqui o não perturbe, tá, galera? Dá ok aqui também para ativar o seu microfone, para poder pegar aí o seu microfone quando você estiver em live. E outra coisa, como vocês veem aqui em questão, já aparece logo o Free Fire, né? Que é o jogo mandante aí do app, cara. É o jogo jave, é o jogo pique, é o jogo monstro, mano. É isso mesmo. E a gente vai logo clicar nele, tá, galera? Vamos escolher aí o Free Fire mesmo. Mas vocês podem estar escolhendo outros, mano. A plataforma já está disponibilizando aí para outros streamers de outros jogos poderem jogar aí o seu jogo favorito com a galera, beleza? Já que o nosso caso aqui foi Free Fire, só clicar ali. Detecção da palavra, pessoal. Isso é show. Principalmente para você que é um youtuber, cara. É isso mesmo. Neste aplicativo ele é tão leve que você joga o jogo, nem parece que você está online. Beleza. Fora isso, toda vez que você falar ok, buiá, quando você estiver em live, manos, 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 vai sair aí um clipe dos melhores momentos da sua live, mano. Automático, você não precisa editar nem nada. E esses clipes você pode estar compartilhando para os seus amigos ou até mesmo, mano, postando aqui no YouTube, galera. Eu gostei demais dessa ferramenta. Detecção da palavra, beleza, galera? Não esqueçam de ativar essa daqui, beleza? Como vocês veem aqui, ó. Ok, buiá. Ok, buiá. Você falou isso aí. Em algum momento da live vai sair um clipe automaticamente. E aqui está mostrando as coisas que você tem que fazer, tá, galera? Não bloqueie o microfone. Senão vocês também não terão um clipe porque vocês não conseguiram falar aí a palavra-chave. E é isso aí. Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui nas primeiras configurações. Então, vocês podem estar fazendo aqui o ajuste da transmissão. Isso daqui é tudo perto de vocês entrarem ao vivo, tá? Isso daqui já... Em título já vem escrito isso aqui. Mas vocês podem dar o título que vocês quiserem, tá, pessoal? Junte-se a minha live de Free Fire na buiá. Vocês podem colocar aí, mano, minha primeira live. Live de Free Fire. Ou dar o título aí ao seu gosto, cara. É a sua live, é o seu canal, é a sua transmissão. Você faz o que te der na telha, meu irmão. Então, resolução da transmissão aqui está 720, mas você pode configurar aí para automático. 540, 480 ou 360. Eu recomendo que você escolha desses entre 720 a 480, beleza? Seja baixo, fica um pouco ruim. E no automático, mano, já vou falar para vocês, galera, que vai ficar oscilando a live do bom para o ruim para quem estiver assistindo. Então, não é muito show, né? Beleza, feito isso. Aqui, música de fundo, já nem precisa clicar. Já fica ativada por padrão que ficará... Para quando você fizer aquele clipe, mano. Aqueles clipes, vai estar uma música de fundo e é muito louco. Depois vocês virão. Informações da live, galera. Aqui vocês dão a descrição da sua live, mano. É isso mesmo. Você pode falar um pouquinho sobre você ou um pouquinho sobre o que vai acontecer na live e tal. Colocar o seu nick igual eu fiz aqui, ó. Primeira live jogando com inscritos. Ou, entre aspas, seguidor. Aqui no Booyah. Nick 1M. Underline GPS3, que é o meu nick no Free Fire. Me siga no YouTube. Canal Apenas Jogos. Beleza, pessoal? Vocês podem estar dando na descrição o que vocês quiserem, cara. Voltando. Aqui também vocês dão o idioma da live de vocês. No caso aqui, português, né? E é isso aí. Vamos iniciar aqui para ver no que dá, guys? Vamos iniciar. Vamos iniciar aqui em live. Lembrando que é apenas um teste. O Booyah irá capturar tudo o que for exibido na tela. Você pode já clicar para não mostrar novamente. Eu gosto de deixar para mostrar sempre. E é para mim ter um controle exatamente do momento que vai começar. Beleza? Então, galera. Quando vocês estiverem nesse aplicativo, mano. Praticamente vocês nem perceberão que estarão em live. Porque neste momento já estamos, tá, pessoal? É claro que como somos novos aqui e tals. Não temos bastante visualização. Mas este iconezinho aqui, ó. Do canal Apenas Jogos. Você pode estar arrastando para onde você quiser. Clicando nele. Do lado direito ali onde está aquele botãozinho vermelho. É onde você pode estar interrompendo a transmissão quando vocês quiserem. Clicando aqui onde está escrito bem-vindo. É o chat da sua transmissão, galera. É isso mesmo. O chat da sua transmissão. Do lado aqui você pode estar editando, tá? Do lado é o microfone. Eu recomendo vocês não desligarem, né? Senão não vai funcionar também o clipe para quando vocês quiserem, né? E é isso aí. Praticamente aqui, ó. Já estamos em live. Como está pedindo aqui a nova atualização. Então eu não vou mostrar para vocês nenhum momento eu jogando aqui, tá bom? Beleza? Mas aguardo vocês aqui na buiá me seguindo. O link vai estar aí na descrição. E espero que você também seja um streamer nessa nova plataforma e que tenha todo sucesso do mundo. Beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo. O tutorial. Fique aí com Deus. Fui! Fique aí com Deus.